Quando eu te ligar Mas o importante é que eu lembro de você Sempre que eu te ligo eu tô querendo só você Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Quando eu te ligar você atende o telefone Quem está falando do outro lado é o seu homem E quem fortalece é o mesmo que te consome E quando arrumo outra novinha sempre some Mas o importante é que eu lembro de você Sempre que eu te ligo eu tô querendo só você Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Coração vagabundo, na mão do palhaço Depois que rola tudo é só um beijo e um abraço Coração vagabundo, na mão do palhaço Coração vagabundo, na mão do palhaço